O que é que representa, em termos de organização, o BNI-ZEND? É já uma marca significativa aqui em Espós-ZEND, começou há 5 anos atrás, exatamente, com um pequeno projeto que nós, enquanto organização BNI, queremos expandir a nível nacional e nesta zona norte. Espós-ZEND, há 5 anos iniciamos este processo, com algumas empresas para se congregarem em nós e tem crescido de uma forma, para caso, expotencial. Empresas de uma área de atividade que vão trocando referências, contactos e vão com isso aumentando os seus negócios e ao longo destes 5 anos tem sido já uma marca significativa que o grupo BNI-ZEND tem dado, quer nos seus negócios entre si, quer na própria sociedade onde está implementada. O BNI-ZEND, em termos de característica de um grupo como este, se pode beneficiar? Os benefícios são muitos, mas para que isso possa acontecer, existem aqui alguns compromissos de parte dos membros e que vão originar uma confiança entre os mesmos. Depois desta confiança está-se consolidada, os negócios entre eles vão-se fluir de uma forma normal e o objetivo não é só consumirmos os produtos de cada um desses membros, mas sim alargar a área de contactos que cada um tem e com isso os negócios também vão aumentar. Concomitantemente também temos tentado, este grupo em particular, estar sempre presente na sociedade e são algumas iniciativas que temos levado a cabo em atos de solidariedade, desde logo com os bombeiros, com a Cuxa Vermelha e com entidades particulares. As reuniões são semanais, mas a um horário que não é habitual? É, normalmente as pessoas estranham um bocadinho quando nós dizemos que o nosso horário de trabalho é das 7 menos 1 quarto até às 8 e meia. Muita gente fica admirada com esse horário, mas depois também percebem, e como nós percebemos, que é essa melhor hora para se estar disponível para fazermos reuniões neste ano e depois partimos de uma forma natural para os nossos negócios, sem que isso interfira no nosso horário natural de trabalho e já vamos com muito trabalho feito, com muitos contactos estabelecidos e com potenciais negócios já trabalhados. Como é que tem sido a coabitação dos empresários e os resultados deles? Os resultados, lembra-se, como eu disse inicialmente, para que eles consigam surgir tem que haver uma base de confiança entre os próprios membros. Isso não nasce um dia para o outro, não é por simples facto que pertencemos a uma organização como a BNI, que um dia para o outro os nossos negócios vão aumentar. Eles sim são trabalhados semanalmente, para isso as reuniões também são feitas dessa forma e com o grau de confiança que as pessoas vão se conhecendo, quer na reunião, queira esta reunião e vão abrindo o seu leque de contactos e com isso, com um grau de confiança maior, naturalmente os negócios vão surgindo de uma forma natural. Quantos elementos tem o BNZ? Neste momento o grupo do BNZ está com 18 membros. Todos os grupos oscilam com mais, menos membros, independentemente das situações, que às vezes há membros que saem por uma outra razão, mas este grupo sempre se manteve, para ter uma noção, ao longo destes cinco anos será a base dos 20, 25 membros o núcleo que constitui este grupo. Neste momento estamos com 18 membros. Qualquer empresário pode aderir ao BNI? Qualquer empresário que uma das áreas não esteja bloqueada neste grupo, depois de uma prévia entrevista, de uma análise da própria candidatura e de vermos se efetivamente o candidato reúne condições para assumir os compromissos que nós pedimos, aí sim esta área estiver bloqueada, poderá fazer parte do nosso grupo de aderir ossos. O que é que se vai passar hoje neste quinto aniversário aqui na sala? Hoje tentámos fazer uma reunião um bocadinho diferente, apesar da estrutura ser basicamente igual à que fazemos semanalmente, também para darmos a conhecer a quem nos visita hoje pela primeira vez o que é que nós fazemos, mas com um bocadinho de um caráter um bocadinho diferente, com alguns pontos que colocámos por ser um dia especial, com a entrega de alguns prémios para alguns dos membros que se destacaram ao longo deste último ano de existência do grupo, depois iremos cantar os parabéns, temos aqui algumas animações a extra reunião e pretendemos que este seja também um dia de festa e que seja celebrado da melhor forma possível também e seja marcante. Eu deixo o rap de vir nos conhecer e aí sim poderá ver exatamente o que nós fazemos e se eventualmente quer aumentar os seus negócios, esta é uma grande forma de o fazer. Tchau!